Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite. Gente, estou muito feliz, muito feliz mesmo que estou em pessoa com máscara. Estou indo lá na loja em busca de uma novidade, uma surpresa, um presente que eu ganhei da minha amiga. Acompanhe o vídeo que você não vê. É surpresa! Tchau, tchau. Lá na loja, já comprei o meu presente. Não posso falar ainda o que é. Vocês vão ver no finalzinho. É pesado para mim trazer e ficou de entregar. Então, o presente que eu ganhei da minha amiga. Estou até cansada de tanta ansiedade. Então, e mais essa máscara sufoca a gente ainda, né? Agora já estamos indo para casa e aguardar o rapaz da loja entregar o meu presente. E no final vocês vão ver o que é. E ganhei da minha amiga lá de São Paulo. Ai, obrigada, amiga. Depois eu falo quem é. Acompanhe o vídeo. Que legal essa árvore. Olha, ficando. Olha, grava lá. Tô tão ansiosa com o presente que eu ganhei que deu uma tropicada ali. Mostra lá a vida. Não é fruta, não é fruta, não. Depois eu solto aquele... Coisa que nem algodão, né? Ai, gente. Também é gostoso, viu? Amizade à distância. Aqui a minha surpresa, meu presente. Então, era isso aqui, ó. Que eu ganhei da minha amiga. Depois eu ia comprar e eu ia viver, né, viver? A viver é minha sobrinha. Passa nos vídeos aí. Olha a pata de elefante, gente. A minha amiga é Regina Bôme. Aquela que veio aqui na minha casa passear. Obrigada, amiga. Por você ter mandado esse presente pra mim. Ela depositou o dinheiro na minha conta. E eu fui lá correndo comprar. Olha, gente. Que linda a pata de elefante. Que mimo lindo, né? E aí da minha amiga Regina Gomes. Obrigada, Regina. Deus abençoe você. Tá? Tô muito feliz por ter ganhado o meu presente. Muito bonito, né? Gente, tô encantada. Olha, amiga. Mostra aqui, ó. Tô encantada com o meu presente. Que a minha amiga me mandou. Ela mora lá em São Paulo. Ela já veio passear aqui na minha casa. Vocês viram aí o vídeo. Tô até com a brusa que ela me deu. Olha. Legal, né? Então. A pata de elefante. Faz tempo que eu queria essa planta. E um dia eu comentei pra ela o seguinte. Eu falei, amiga. Eu fui lá na loja comprar uns negócios. E eu vi uma planta lá faz tempo que eu quero. E ela não tá nem tão cara. Essa planta ela é cara. Mas não achei ela. Lá ela não tá assim, aqueles preços lá em cima. Mas eu não posso no momento. E ela ficou, né? Não falou nada pra mim. Quando foi hoje, ela falou assim pra mim. Amiga, quanto que é mesmo a planta que você queria? Olha, gente. Então tá aqui, ó. Meu presente. A minha amiga me presenteou. Ela mandou o dinheiro na minha conta. E tá aqui, ó. É a pata de elefante. Vou cuidar com muito amor e carinho. Aí a minha amiga Regina Gomes. Que mora lá em São Paulo. Vocês viram. Tem vídeo aí. Ela veio passear aqui na minha casa. Né? Faz uns quatro meses aí atrás. Foi muito legal. A gente não se conhecia. Foi através da planta Oceclate. E amizade à distância. É isso aí. Obrigada, Regina. Deus abençoe você, tá? Deus dá tudo de bom pra você. E ficam com Deus, gente. Comenta aí. Dá o seu joinha. Se inscreva no canal. Meu muito obrigada àqueles que estão chegando. A rumo a 20 mil. A 20k. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto